Pouco antes da sua ascensão, Jesus deu aos discípulos uma missão, que chamamos de a grande comissão. Qual era a missão que Jesus deu para os discípulos? Vamos ver lá em Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas que missão impossível! Como é que os discípulos poderiam pregar ao todo mundo? Vamos lembrar quem eram os discípulos, quem eram os seguidores de Jesus nessa ocasião. Onze discípulos, porque um já tinha ido embora, já tinha traído e não fazia mais parte dos doze. Mas algumas dezenas ou quem sabe umas poucas centenas de seguidores. Gente simples, pescadores, gente sem capacidades, gente sem poder econômico. Dos seguidores de Jesus naquela época, provavelmente todos nunca tinham viajado mais do que 100 quilômetros. Ali na região da Judéia, Samaria. E era para eles agora que estava sendo dada uma missão, pregar a todo mundo. Mas quando o Senhor Deus dá uma missão, dá uma ordem, ele também dá uma promessa. E a promessa se encontra em Mateus, no capítulo 28, verso 20. Lá diz assim, a segunda parte do verso. Mas como é que Jesus ia estar com os discípulos ou com os cristãos, todos os dias, até o final dos tempos? Jesus estava voltando para o céu e ele agora ia, então, mandar para a terra, para acompanhar os discípulos, para acompanhar os cristãos, o Espírito Santo. Nós vemos isso lá em Atos, no capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo ia estar acompanhando os cristãos, dando poder para os cristãos. O versório da nossa lição, que tem como título, capacitação do Espírito Santo para testemunhar, o versório mostra como que aconteceu isso. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4, 31. Eles oraram, nós sabemos, eles passaram dez dias orando, e após isso, o Espírito Santo assumiu o controle. O Espírito Santo possuiu os discípulos, e ficaram cheios do Espírito. E agora, então, o Espírito Santo habilitou, capacitou. O Espírito Santo deu senso de oportunidade, deu eficácia. E o testemunho, então, se verificava insistentemente, e as conversões também. Nós vamos ver isso ao longo da lição desta semana. No capítulo 17 de Atos, no capítulo 6, no verso 6, encontramos o seguinte, falando acerca dos cristãos. Esses têm aqui alvoroçado o mundo, e chegaram aqui também. Quem? Os cristãos tinham alvoroçado o mundo. Esse mesmo verso, em outras versões, diz assim, tem causado alvoroço por todo o mundo. Tem causado desordem em todos os lugares. Na versão bíblica, na nova versão brasileira, diz assim, viraram o resto do mundo de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus quer que nós sejamos desordeiros. Vocês já viram isso? Como que um cristão pode ser desordeiro? Sim, ele pode. Um cristão tem que ser desordeiro, porque esta ordem que está no mundo, não é a ordem que Deus propôs. É a ordem que Satanás tem feito. E nós, então, temos que ser desordeiros, apresentando o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo era desordeiro. Cada lugar que ele chegava, causava desordem. Os discípulos, em geral, eram desordeiros. Parece uma coisa absurda, não é, irmãos? Mas se nós estivermos comportados bonzinhos, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós temos que propor a desordem. Nós temos que colocar uma nova ordem, que é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Livro de Colossenses, a carta de apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 23, ele diz o seguinte, na segunda parte do verso, O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, todo o mundo mediterrâneo, e ele estava, quando ele falava o mundo, ele estava se referindo ao mundo mediterrâneo. A todo o mundo mediterrâneo foi apresentada a mensagem de salvação, foi apresentado o evangelho. Aqueles poucos que raramente tinham viajado, poucos quilômetros, tinham agora testemunhado para o mundo mediterrâneo. Nesta semana, nós vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a energia do Espírito Santo para fazer o que nós testemunhemos. Que o Senhor nos abençoe, que nesta semana a gente tenha um feliz estudo, aprendendo sobre como o Espírito Santo pode capacitar a cada um de nós. E aí